A Federação Moçambicana de Futebol nega o suposto mau ambiente causado pela falha no pagamento de subsídios aos jogadores. Filipe Joani, secretário-geral deste organismo, diz que o ambiente nos Mambas é tranquilo e que a derrota frente ao Madagascar foi um simples incidente. O primeiro jogo não nos correu bem, que é o nosso adversário direto neste caso, que só passa um, como devem saber. E se não conseguimos o primeiro jogo, significa que dependemos dos outros resultados e o selecionador tem que sempre trabalhar com esta situação. Aliás, o presidente da Federação também assistiu a este jogo e mesmo depois do jogo encontrou-se com os atletas e teve que ter dado a palavra de conforto. Mas para as indicações que temos, penso que é um ambiente normal. Joana aproveitou a ocasião para esclarecer o que levou a emendar uma fita isoladora a camiseta do Internacional Kambala. ...que esta competição aceita apenas números de 1 a 20, dado que são 20 atletas apenas convocados para esta competição. Surge que o atleta que está em causa, neste caso que é o Kambala, é o habitual número 26. E como já estava-se na última expensão, constatou-se essa situação, o atleta não podia vestir a camiseta acima do número 20. ...e não havia tempo para se ir buscar a camiseta número 6 como alternativa, como estava escrito na ficha do jogo. O que o árbitro recomendou é tapar o número, como foi visto daquela forma, porque achou-se daquele momento que o jogador não pode ser substituído. Mesmo assim, o secretário-geral da Federação Moçambicana de Futebol reconhece o erro e qualifica o do incidente grave. Em nome da direção da Federação Moçambicana de Futebol, reconhecer que isto foi um incidente, um incidente dos mais graves, porque aquele jogo, além de estar a ser visto no país, todos devem ser vistos, em outros países, se não todos da região, e mais alguns em que diversas plataformas de comunicação foram transmitidas. E para a imagem do país, certamente que não é a melhor figura que o país deve ter a apresentar. E pelo fato, as nossas desculpas, de fato, para todo o povo do estado do time, porque no final de contas saímos beliscados com esta situação. O melhor que Moçambique já fez na COSAFA foi o segundo lugar alcançado em 2015. O melhor que Moçambique já fez na COSAFA foi o segundo lugar alcançado em 2015. O melhor que Moçambique já fez na COSAFA foi o primeiro lugar alcançado em 2015. O melhor que Moçambique já fez na COSAFA foi o primeiro lugar alcançado em 2015. O melhor que Moçambique já fez na COSAFA foi o primeiro lugar alcançado em 2015.